Está no ar mais uma síntese informativa. Vamos acompanhar os destaques que marcam a atualidade do país e do mundo. População da aldeia Gimbis e Lili da província do Bié tem poucas informações sobre o coronavírus e com elas as medidas de prevenção. O empresário Antônio Lemos acusou hoje o Banco Milênio de permitir transferências eletrônicas ilegais da sua conta domiciliada, lesando-o em 5 milhões de quanzas. Deu-se hoje por cancelar as aulas no ensino geral e superior até ao dia 6 de abril. O coronavírus mata Mano de Bango. Morreu hoje o artista saxofonista camaronês Emmanuel Njoki de Bango, conhecido como Mano de Bango, vítima de Covid-19. O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, pode decretar nas próximas horas estado de emergência, uma medida acertada que vai antecipar efeitos desastrosos do Covid-19. É com essas informações que terminamos a síntese de hoje. Obrigada pela sua audiência e preferência. Até mais. Obrigada pela sua audiência.